Porto Alegre que tem um jeito legal É lá que as gurias, etc e tal Nas manhãs de domingo, esperando o grenal Passear pelo brinque, num alto astral Quero parabenizar o nosso novo cidadão em mérito, nosso querido Silvas Parabéns por toda a sua trajetória, sua história Aliás, uma história linda de um homem que tem defendido essa cidade Defendido seus princípios, defendido aquilo que ele crê Parabéns, merecido esse título Também parabenizo o vereador Ramiro Rosário Por essa grande homenagem, por ser o proponente desse título E nós como Câmara Municipal, os 36 vereadores Estamos muito felizes por poder prestar essa honraria Muito obrigado